A Polícia Civil do Maranhão, através da DENARC, em parceria com a Polícia Civil do Piauí, através da DICAP, deram cumprimento ao mandado de prisão ao desfavor de Josué Oliveira Bonfim, acusado de participação no latrocínio que tirou a vida de um advogado da Caixa Econômica Federal. O crime aconteceu quando a vítima saía de uma agência bancária no centro de Teresina, no ano de 2001. Josué e outros dois envolvidos no crime chegaram a ser presos. Mas em 2013, quando pagava a pena em regime semiaberto, Josué não voltou para a penitenciária Major César. Só que mais uma vez, ele foi preso na cidade de Timon. No dia do crime, a vítima saía da agência bancária e ia para casa. Era um final de tarde. O advogado estava distraído porque falava ao telefone celular. Assim, ele acabou se tornando uma vítima fácil para a dupla de assaltantes que tinham o interesse, naquele dia, de tomar de assalto telefones celulares. Ele atravessava a rua quando Josué, acompanhado de Domingos Bengala, se aproximaram da vítima. Josué era quem pilotava a motocicleta e Domingos Bengala era o garupa. Ele desceu da moto e foi ao encontro da vítima. Domingos Bengala estava armado e mesmo tomando de assalto o telefone celular do advogado, ele ainda atirou e atirou para matar. Foi mais um crime de latrocínio no ano de 2001 registrado no centro de Teresina. De acordo com a polícia, Josué ainda deve outros crimes para a justiça. E agora pode ficar por muito tempo na cadeia. Ele foi condenado a 28 anos por esse crime. Na mesma época também saiu uma outra sentença de 7 anos e 6 meses por roubo qualificado. Ele cumpriu, segundo ele, 10 anos, segundo o que ele afirmou. Saiu em 2013, mas saiu no semiaberto. E aí ele deixou de retornar. O semiaberto é um sistema em que você, durante o dia, tem uma atividade e à noite se recolhe. E ele disse que desde 2013 que não retornava para o sistema. Então, o juiz das execuções de Teresina decretou a prisão para que ele cumpra o restante da pena. Porém, existe um outro mandado de prisão, de um processo em aberto, ou seja, não julgado, por crime de tentativa de homicídio. Conseguimos localizá-lo com os investigadores da Narcóticos, prendê-lo no bairro Formosa, em Timão Maranhão. Então, esse trabalho de parceria está acontecendo não só no Piauí, mas no Maranhão e também no Ceará, onde também foi localizado um cidadão que estava no presídio de Ipú, onde também cumprimos mais uma mandada de prisão lá.